Fala aí galerinha da Sklef Brasil, tudo beleza? Se já precisar mais um vídeo de Castle Miner Z, já ia esquecendo Eu sempre esqueço o nome do jogo na hora de começar Ah beleza, estamos aí com novos amigos, novos integrantes Só o Luiz que continuou, deu as zicas aí, mano Aí eu tive que mudar os integrantes O Dante ali não pode estar participando porque a boi dele já encheu o saco Mas nossos participantes são o Luiz, dá aí pra galera Luiz E aí, eu acho que ele não pode falar porque ele falou que ia esquecer, eu não sei Estamos aí também com o nosso amigo Daniel Fala, tudo aí galera da Skylife, de boa na lagoa E também com o nosso amigo Scar, dá aí pra galera Scar E aí, beleza? É isso aí, eu acho que o Luiz falou que não ia poder falar, precisava voltar a falar E eu acho que ele não pode falar de novo, entendeu? Tá abuto Tá abuto, ou deve ter ido em algum lugar Quem sabe no meio do vídeo ele comece a falar E bom galera, eu dei uma evoluída aqui E olha, eu sei que fica chato o vídeo só da gente minerando Então a gente já tá, eu já tô com a picareta de ouro Já tô com 5 diamantes que vale mais do que o dinheiro aqui Pra gente poder começar aí o bagulho bem conversado, tá? Então, olha o ouro que vale mais do dinheiro da boa desse cara, rapaz Então, vamos aí... Eu vou minerar aqui, eu vou fazer uma picareta de diamante pra mim Começar a minerar o Bloodstone pra ter a melhor picareta aí da parada E é isso aí, vamos continuar aí pra gente poder avançar aí pro 3000 aí Fazer umas armas aí, né? Partiu? Partiu, fugou e foi Tá, eu vou fazer aqui, galera Picareta de diamante Alguém vai querer uma também? Dá pra me fazer... Eu! Chapolin colorado Dá pra me fazer mais uma Ah, então eu não quero Deixa eu falar uma coisa Alguém tem diamante aí? Não Não Só o Ô, Luiz, tu pode falar? Vai, zumbidos Eu não pode falar, eu acho, porra Beleza É, olha aqui o bicho Porra Liguei, tem diamante Precisa de um diamante Alguém tem ouro aí? Você vai querer, ô, Scar? Sim É, me dá um... Tronta aí Quantas barras de ouro eu vou precisar aqui Acho que eu vou precisar de três barras de ouro Se eu arrumar três barras de ouro, eu faço lá pra você Três barras de ouro Tá na mão, tá aí no chão Beleza Eu vou fazer uma pra você Se eu precisar tem mais Demorou Tá aqui, ó O cara é o Silvio Santos Pega aí, ó Pega aqui rápido Tá da boa Vamos pegar o nosso Blood Store e cuidado pra não cair no chão As paradas são tenso Deixa eu mudar aqui que eu tô me confundido É... Já que a gente tá aqui, ó O conselho é sempre a gente fazer o quê? Cava na frente Nunca cava em cima dessa porra Só pra vocês vão ver por quê E demora, tá? Porque é Blood Stone Precisa de dez Beleza Se eu não me engano, acho que não vai dar pra fazer picareta Porque a gente vai precisar de mais diamante, cara Se eu não me engano, são dez Blood Stone e três diamantes Preciso de graveto Que é que tem? Eu tenho, rapaz Se você tiver meu ouvido Se tiver na couve Fala aí que eu tenho É o Luiz O cara é o Tech City Calma aí, deixa eu matar aqui Matar, vem Pegar os Blood Stone Que vale baixo do que dinheiro E o Daniel tá jogando o jogo pra primeira vez hoje O que que tu achou do Castle Miner Z, Daniel? Mais ou menos Melhor que Minecraft, na sua opinião? É É de macho É de baixo Fazer uma, ó Pistola É que você não chegou a usar, né? Você não chegou a usar as outras armas, né? Ainda Já não Tipo uma AK-47 Dá não Saca só Só minha pistola aqui .40, olha Headshot Qual calibre de sala da pistola aí? Daqui é uma milímetro É isso Uma milímetro só É uma milímetro 0,9 Tá, eu tô com seis Blood Stone Só pra avisar Não quebrem esses blocos de pedra Se não, cai nem Tá no inferno Exato Eu estou quebrando blocos na minha frente Porque eu posso ficar do lado dele E eu pego o automático O bloco do meu chegar a cair E eu Tampa aí pra mim enquanto eu quebro aqui o Blood Stone Por favor Deixa eu ver quantas eu tenho Oito Mais duas Vamos lá E galera Tem muita coisa Eu vou ensinar pra vocês aí O Troll Eu vou ensinar a trollar A primeira trollagem aí Uma Trap, né? Nesse jogo Acho que você não chegou a ver, Oscar Porque eu fiz no outro mundo Aí você jogou só uma vez lá É Eu vou ensinar Eu mostro pra você Depois que acabar o vídeo A galera vai ficar querendo saber Porque quando a gente chegar na etapa De poder chegar até lá Né? Que tem que estar evoluído o jogo É, precisa ter ouro Não, tem ferro ali É... Deixa eu ver se dá pra gente fazer algumas armas Pelo menos uma K47zinha véia Não dá pra fazer porra nenhuma Deixa eu ver aqui o que eu preciso Três diamantes Preciso de dois diamantes pra fazer picareta de coisa Porra, não dá pra fazer nada Alguém ainda não tem picareta de diamante, hein? Eu É, eu falta um diamante pra mim, cara Tá, eu peguei aqui Coisa de diamante Na moral Eu quem? Tá tenso Eu, Daniel Você não quer fazer assim, ó Me arruma o diamante Que aí eu pego a picareta de Bloodstone Aí eu... O que que eu faço? Aí eu vou pegando Bloodstone pra todo mundo Em vez de os outros ficarem com picareta de coisa Eita, Nilo Ah, você já fez? Se fizesse dano, velho Você devia ter me dado os diamantes Ô, caramba, foi pra você Mas eu já tinha feito quando você falou Bora parar de brincar aí com a minha picareta Devolve pra ele aí, foi pra vocês, cara Ó, coitado, Luiz Luiz tá aqui me digando Ah, e valeu, Luiz O cara quer a picareta Em vez de ele ficar afastado pra pegar quando cair no chão Ele fica já com as mãos no meu bolso pra pegar a picareta Lógico Vai que tu muda de ideia Tá, beleza Então vamos aí, rapaz Aqui, ó O tamanho do tudo Eu da alegria Deixa eu ver Eu tenho 10 aqui já Ah, deixa eu ver Que eu preciso fazer Como que é o nome da arma? K47 K47 Não, não é minha letralhadora leve, não Ai, meu Deus Cadê aqui as caras? Não, não quero ficar de Blood Quero ficar normal Eu preciso de 5 ferro Quem tem ferro aí? Pra me arrumar Eu faço pra todo mundo Se me arrumar bastante ferro É um fácil de ficar É fiar as K47 pra todo mundo Então tome Quantos ferros tu quer? Todos Ainda tem mais um aqui Falta fazer aí, ó Pegou? Ah, o esqueleto maldito Seis ferros Então você não é o senhor dos ferros, cara Não, é Mais ou menos Ih, tu levou todos meus ferros Não vou mais fazer pão Vou fazer arma pra gente Vou fazer arma pra gente Olha, eu vou querer uma arma aqui Tá doido Eu estou um... Pobre Muito Você quer espingarda ou... Ou... O fuzil Eu vou tentar fazer... É, não dá pra fazer Caralho Não, é melhor espingarda pra todo mundo Porque ela dá menos dano Faça aí, faça aí Você quer espingarda ou rifle? Eu quero o que tu me der aí Espingarda ou rifle? Escolhe Qual é o que presta? Espingarda é uma 12 Rifle é tipo uma sniper, pô E daí é espingarda E eu vou caçar ferro, beleza? É... O... Scar, você vai querer... Espingarda ou rifle? Rifle? Rifle Que munição que vai usar? Ah, munição padrão A primeira Aí, então, melhor ainda Você vai querer uma... É uma sniper, tá? Ou rifle? Beleza Tá Ixi, acabou O Luiz vai ficar sem, coitado Ah, e eu vou ficar sem? E o que é que precisa mais pra fazer? Ferro Tem alguém que tem ferro? Eu vou caçar aí Eu vou caçar Então, ferro não tem Só tem ouro Tá aqui, ela aberta Quer humilhar? É que a gente é muito silvio Santos da vida, rapaz Prega na cara Eu tô trazendo ferro pro Danilo Ele vai indo embora Ele pulou no... Né, o bicho ali desapareceu, rapaz Cadê você? É o capeta Manda ferro Porra Tem... 11 ferro? Ah, tá ótimo Vamos ver Eu acabei de fuder Eu vou ficar com essa arma Só porque eu fiz isso sem querer, tá? O que você fez? A metralha dura leve Eu cliquei sem querer Ai Ai, droga Eu vou dar uma K47 pro Luiz O tu quer o... Ah é? Não, eu esqueci de falar Se tu queria a K47... Ah não, a K47 é muito caro Vou dar uma espingarda pra ele, cara Espingarda pra Joe Tá É... Tu vai querer o que o... Peraí, peraí Fica tudo budei Por que que tu vai... Tu pediu uma espingarda, né? Toma aqui, ó Peraí Te mandei a espingarda Pegou aí? Não, pediu um riff Me dá a minha espingarda aí, maldito Sai a espingarda pra ele Sai de perto, Danilo Calma aí Eu vou dar pra ele o riff Ah Tô, pegou aí? Não, eu não pegue porra nenhuma Calma Eu vou te dar aqui Pega aí, ô Não, não Cadê? Aí Veio Calma aí Luiz Calma aí Luiz Vem aqui Arma Pra você Beleza Deixa eu bora Esse cara Põe pra caverna De Deus Cadê ele? Eu ia testar E o cara matou Com uma picareta Ah, ele tá aqui Também? Eu tô aqui minerando Eu tomei um chute do esqueleto Na boca, meu Headshots Ah, o Luiz deve tá Sei lá o que ele tá fazendo Ah, ele voltou Fala pra ele ter uma arma, hein Minha 12 Deixa eu fazer só o crime Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Luiz, você tem uma arma nova Só olhar, rapaz Beleza Deixa eu ver aqui Ai meu Deus Pistola Olha só o jeito que o cara segura a arma Caraca, muito show essa arma aqui Pessoal tá andando em cima do bloco que eu tô minerando Eu tô vendo eu tirar o bloco pra o povo cair no inferno Vamos tentar ir pra... sei lá Tentar fazer alguma casa pra gente no 300 Tô de guarda aqui, pô Tô tá minerando Eu tô de olho aqui nos esqueletos Eu vou fazer o seguinte Eu vou teleportar pro início Tá, teleportei pro início Aí o que que eu vou fazer Vou pegar umas pedras E vou marcar Pra que lado a gente vai A gente vai poder andar reto Tá, perfeito Me segue aqui todo mundo E vem reto Andando reto Vamos lá pros 300 Sei lá Deixa a vida dos levar Um segundo, já vou A gente pegar uma coisa 10 minutinhos de vídeo Vamos lá Que aí quando a gente for Procurar nossa casa A gente vai saber onde que é o caminho Se a gente morrer e for pro início Um dragão Vale mais Que dinheiro, rapaz Olha o dragão Será que dá pra matar ele com a espigada leve? Ouça, eu corri ferro ali, cara Ah não, Danilo A gente só vai dever aqui Vem, vamos, vem cá Ixi, pior que eu não fiz bala pra gente, cara Esqueci de fazer Pois é Ah, o cara tá na snipe Então fica mais fácil Olha, ele tá ali Vai pra irmão Morra, já, boa Ah, não acertou uma nele O meu eu não posso nem atirar Porque eu tô de shotgun E não vai muito longe a bala Morra, eu vou fazer Bala pra mim de arma Eu preciso de revestimento de ferro De ferro, não de latão Que arma é essa aí, Danilo? Que eu tô? A metralhadora leve Caralho, da imagina pesada Essa é a, é a pesada Normalmente não me leve Porra Ficou legal Ixi, me perdi Pra onde é o início? Vai alguém pro início aí pra eu saber Acho que tá todo mundo por aqui Não impede que eu fui seguindo tu? Ó, acho que o Luiz foi pro início Não, não sei Não fez uma seta, nada Com as pedras Não, eu fiz lá no início É na torre aqui Tô aqui na torre Ai Tô aqui no início Tá aí? Ah, tá bom Pode vir pra cá Pra ele me seguir Já sei o caminho pra gente Pra gente ir reto Mas tá legando O dragão lega, mano Quando ele dá essas paradas na gente É? O dragão jogou umas Umas 10 bolas de fogo aqui de uma vez Pode seguir aí Teleporta pra mim Estou quase que achando um lugar Pra nós morarmos Mateu o dragão Matou Cagado Ele ainda caiu em cima de mim Caramba Nossa Achei Vai lá pra alguma coisa? É, eu mato o dragão E morro pro esqueleto Ai, que legal Nossa Achei aqui, ó Alguém tela lá no meu Corpo Pra eu poder voltar lá E pegar meus itens Vai lá Alguém Eu Eu vou lá Como é o teu nome? É Scar Quase Scarpelli, mano Tá aqui Eu voltei já, hein Pode vir, pode pegar Quem é que pelou o nome? Ah, vai sumir, cara É o pé Fala o nome Pega as coisas dele aí, não Caralho Não deu tempo E perdeu tudo Eu peço pro cara falar Qual o nome dele Pra eu ter lá Eu falei pra você Pé-Basica É o pé-Basica Isso 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 Falhou tudo a voz do Daniel Não tem problema A picareta de diamante As chias, tochas Guarda, ouro E copo Só tô sem bala agora Ai, bicho Cadê o demônio? Sai, desgraça Tá o outro ali Ó, Luiz Dá um e aí pra galera Agora, Luiz Fazer o quê? Dá um e aí pra galera agora Oi Ah, tá o vivo Tá o vivo Estamos gravando E aí, presta pessoal Ai, ai, eu vou morrer Ai, morri Pega minhas coisas aqui dentro Rápido Muita coisa útil aqui dentro Beleza Vou teleportar pra vocês Teleportar para jogador Vamos para o Luiz Beleza Aí Boa Vamos fechar aqui Nossa unidade de residência Calma aí, Danilo Tá as coisas Calma aí, Danilo Manda aí Não vem roubar meus ouro não, rapaz Eu sei o que é que é aí Faz uma porta de madeira alguém, hein Alguém tem munição? Porque a minha munição sumiu lá nos meus itens Tá isso, só isso Alguém tem cobre aí? Quem tiver cobre me dá Eu tenho um que eu consegui pegar do item do... Só isso que eu peguei também Calma aí, vou fazer uma porta aqui pra gente Te dê o cobre Tá Só um também Peraí que chegou a mensagem Eu preciso de carvão pra fazer munição Já que ninguém quer me dar munição Carvão, eu tenho 13 Ah, achei um carvão Quem tá quebrando aqui, cara? Eu quebrei Eu vou fechar, véi Pode fazer um quadrado Eu decidi Cada carvão que me derem eu consigo fazer 100 balas de munição Eu tiro o carvão Cadê tu? Tá parado aqui Eu sou o que tá abrindo mais espaço Quer carvão? Eu agora tenho que criar... Eu falto mais carvão Oi? Oi? Foi, Luiz? O que? O que que tu falou? Eu tenho que criar uma coisa aqui pra pegar picareta Ah, tá Eu tenho que criar... Como que é o carvão? É sal Era bom fazer uma cobertura dupla por fora Quem tem as moral? Quem tem o que? As moral Calma aí, eu vou fazer uma caixa aqui pra gente guardar nossos itens Alguém sai lá, mano Que eu só fico no headshot aqui Puxa, tem muita picareta Deixa eu fazer a cobertura por fora A gente tem... Bastante espaço É só refazer uma parede aqui por dentro É... Quem tem ferro aí? Um ferro Uma barra de ferro Preciso Eu não tenho nada Eu te dei meus... Alguém tem um ferro aí? Eu tenho Também não Manda aí Eu vou ser Aqui Tô aqui Não... Ah, você me deu ferro? Obrigado Cadê? Ah, eu preciso de carvão Pra fazer ferro Aí, carvão eu tenho No 3 Carvão eu tenho também Tem um monte Arruma aí No 3 Esse pode ser Aí, tá... Tá meio que aberta ali em cima Tá bom, tá bom Vamos subir agora, galera Deixa eu achar aqui a caixa Coloquei mais uma parede em cada lado aqui dentro Beleza Agora nós estamos bem da vida Ó Agora tem isso aqui pra gente Ó, a gente pode guardar nossos itens aqui, tá? Se segurar o shift A gente clicar no ícone vai tudo pra lá Tá? Eu tinha isso também Eu perdi 10 bloodstones quando eu morri Pronto Deixa aí dentro aí Vem, deixa todo mundo... Tudo que não for usar, deixa aí dentro Tá? Vamos colocar mesmo aqui? Ah Segura o shift e clica no ícone que chama hábitos Como que vai saber de quem era? É, é pior que tem que fazer um pra cada, né? Deixa, depois a gente faz, né? Depois a gente separa, a gente faz tudo pra todo mundo Cara, se vocês estão jogando em grupo, não importa de quem era o item Quando for fazer alguma coisa, eu vou fazer pra todo mundo É claro Beleza Beleza? Vou botar minhas picaretas aqui Vai nisso? Ih, eu guardei Cara, que pensa muito, né? Vou pegar de volta Beleza, já guardei Só tira um pouco Ih, como é que sai daqui? Como é que tira? O bicho quebrou aí, professor, minha Como é que tira, mano? Tira o quê? Sai da visão da caixa Aperta Aperta a esc, porra É Vai fazer um buraco aqui, professor, minha Deixa eu terminar de quebrar a gente Oh, quem quebrou a picareta? Oh, a luz Cara, faz uma pá de pedra, que seja, que você quebra suas terras mais rápido Com as areias Bom, galera, a gente vai ficando por aqui neste vídeo A gente vai continuar no próximo nosso humilde res desse Que está bonitinho agora, né? Dá pra começar, fala aí Dá pra começar Então, isso aí, a gente vai ficando por aqui Pedimos pra vocês que se inscrevam no nosso canal Avaliem, comentem Deem aquele likezinho se gostaram Também Adicione o meu vídeo ao seu avaristo, ok? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês Tchau e pincos Valeu Falou